Um barco naufraga em uma praia desconhecida e o seu tesouro, então, é roubado por criaturas estranhas e uma garota misteriosa. Em seu encalço, quase alcançando os ladrões de tesouro, a ponte que te separa das suas riquezas é destruída. Mas na queda você consegue algo essencial, um moedor. Uma introdução direta ao ponto que inicia a aventura frenética de Pepper Grinder. Pepper Grinder é um jogo de ação em plataforma 2D, um jogo que tem um certo aspecto de ritmo, não no sentido musical aqui, mas sim na forma e fluxo em que você progride nas muitas fases do jogo. Como eu disse na introdução, você, Pepper, está em busca do seu tesouro, que foi roubado após um naufrágio. E você vai correr atrás dele através de quatro mundos, divididos por fases que aparecem em um mapinha. O grande chamativo diferencial de Pepper Grinder é o moedor que a protagonista usa. Sim, você pula com o botão A e se movimenta de forma tradicional enquanto não usa o item. Mas ao segurar o gatilho direito, o moedor começa a girar, algo que vai servir múltiplos propósitos, como usar certos itens e elementos do cenário, danificar inimigos à sua frente, mas principalmente para sua movimentação, cavando diversas superfícies do mundo. É nesse cavar que eu diria que vem o aspecto rítmico do jogo, onde você está constantemente em movimento e entra nesse fluxo para progredir de forma rápida e eficiente pelas muitas fases do jogo. De certa forma, é um jogo que me lembra de Donkey Kong Country, tanto pela progressão no mapinha, que conta, inclusive, com fases secretas, e uma lojinha em que você pode adquirir certas coisas, inclusive as chaves das fases secretas. E também porque Donkey Kong Country tem esse aspecto de você entender o layout da fase, ir pulando, quicando e se movimentando de forma rápida, eficiente e quase rítmica. E outro ponto essencial que ambos compartilham é a variedade de novos elementos a cada fase e mundo. Em Pepper Grinder, por sua duração mais curta, eu levei cerca de 3 horas para zerar, existe uma nova mecânica introduzida a cada missão. E é impossível não lembrar de Donkey Kong, por exemplo, com essa fase dos canhões. Para sustentar esse conceito diferenciado do moedor e escavar os cenários, estão os ótimos controles enquanto você está escavando. É um tanto rápido, sim, mas você sempre tem noção de onde está indo e o que precisa fazer para chegar lá, tanto pelo espaço que o jogo te dá nesses momentos de escavação, como também pela clareza visual que acompanha a pixel art do jogo, que tem sua identidade e estilo, mas nunca torna o cenário à sua volta em algo confuso. Um level design que consegue te guiar naturalmente com os colecionáveis, inimigos e mais. A cereja no bolo fica na variedade que eu comentei antes. Pepper Grinder é um jogo curto e conciso, mas ele faz bom proveito disso, já que em sua duração ele introduz sempre um novo elemento em cada uma das suas fases. Em uma missão, você está subindo uma montanha enquanto blocos de gelo gigantes caem na sua direção. E você usa esses blocos como caminho para sua perfuração e progressão. Em outra, você alterna entre perfuração e uma... moto de neve? Treino elétrico, será? Moto de neve. Para progredir, e sim, a ignição da moto de neve é feita através do moedor. Até armas de fogo são usadas com o moedor. Eita, negocinho prático e efetivo. Além de muitas outras coisas que o jogo oferece de variedade, ele tem até um meca gigante. Mas esse, obviamente, eu não vou mostrar para vocês funcionando. Essa variedade e a duração de Pepper Grinder tornam ele um daqueles jogos que nunca fica cansativo, por você nunca ficar fazendo a mesma coisa. A cada missão, ele deixa para trás alguma mecânica ou traz ela novamente mais para frente, de forma mais elaborada e desafiadora. E essas mecânicas são exploradas ao máximo na forma que te desafiam se você tenta coletar as cinco moedas opcionais que existem em cada nível. Moedas que são utilizadas para desbloquear níveis secretos, um em cada mundo. E também cosméticos para personagem. Tudo isso é acompanhado de um polimento geral nos visuais, músicas, sons e, claro, nessas mecânicas em si. Para quando você falhar, ficar evidente que não é culpa do jogo e sim sua. Que foi afobado demais ou não pensou muito bem em como chegar no subjetivo. Essa variedade só não cai tão bem quando o jogo, em pouquíssimos momentos, acaba deixando muito de lado o aspecto de perfuração e focando muito em outros elementos. Como essa missão que eu achei que fica um pouco concentrada demais em armas de fogo e no combate atrelado a essas armas de fogo. Que funciona e é divertido, mas certamente não tem o mesmo brilho e a mesma fluidez de quando você está perfurando e cavando pelo cenário. Pepper Grinder é um jogo curto, com design refinado e conciso, extraindo o máximo de um conceito sem o tornar em um elemento cansativo. É um jogo 2D de ação e plataforma para quem curte o estilo, que não é revolucionário, mas que certamente é muito divertido. Eu espero que tenham gostado do vídeo e considerem nos apoiar em apoia.se.br Obrigado e até a próxima.